Irmãos gêmeos do destino, em ambos existirmos, nós, irmãos gêmeos dos deuses todos, de toda a espécie, em sermos o mesmo abismo, em sermos a mesma sombra, sombra sejamos ou sejamos luz, sempre a mesma noite. Boa noite senhoras, boa noite senhores. Boa noite senhores. A comédia que os senhores irão ouvir esta noite é uma comédia humilde e inquietante. Comédia rasgada daquele que quer arranhar a lua e arranha seu coração. Entrega a vocês, todo o meu poder e os grandes privilégios da majestade. Está ficando alarmante. Vamos ao circo. Ser poeta não é uma ambição minha, é a minha maneira de estar sozinho. Porque o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveria ser. Boa noite, senhores telespectadores. O meu nome é Fernando Soares. O meu nome é Fernando Soares. É preciso começar pela verdade e terminar pela verdade. Não! 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 Vamos! Martinelli! Joaquim! Senhor, tu que és o céu e a terra, tu que és a vida e a morte, torna-me puro como a água e alto como o céu, torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar por mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim, e torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e dourar-te, e rezar-te. Senhor, protege-me e alvará-me, dá-me que eu me sinta teu, Senhor. Livro a mi, Jimmy. Eu era Ricardo III, corcunda, moço, feio, delirante rancor, cedendo de poder, e parti para a conquista da miúma do rei Henrique VI, assassinado por mim. Sandro Brasil. iscriminuamos. IL.